Por ter acreditado no projeto, a gente fez isso aí em menos de 15 dias, muitos aí achavam que a gente não ia fazer, eu particularmente achei que não conseguiria fazer, mas aquele que anda comigo mais uma vez me mostrou que é possível, é possível a gente conseguir fazer, a gente conseguir realizar algo tão bonito como a gente vai realizar daqui a alguns instantes, e poder ter a presença de cada um de vocês. Alguns devem estar estranhando, alguns me perguntaram, Mel, tem menos pessoas do que em outras épocas, com certeza com esse lockdown, com essa questão de distanciamento, com essa questão aí do sistema público que eu estou lá, a gente realmente não colocou vista nos grupos, a gente realmente queria fazer algo menor, eu particularmente não forcei nada. Quem sabe vai comigo, por favor, nosso vídeo de guerra que a gente sempre faz todas as carregadas. Estamos por toda parte e somos luz da escuridão. E não mexa com um de nós, nossa família é grande, ela vai te pegar. Meu nome, prazer, vocês são cabezas.